Gente, ele fica de lado, gente. Olha aí como tá a ordem aqui de trás. Concentração da manifestação por mais democracia. Contra o fascismo, contra o autoritarismo. Seremos resistência. Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Tá escrito. Bolsonaro genocida, vitas negras importam. Bora, Bolsonaro! O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um início, o Bolsonaro é um início, o Bolsonaro é um início. Viva os negros! Viva os negros! Marielle perguntou, eu também vou perguntar, quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? Marielle perguntou, eu também vou perguntar Quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro em Biciano! Dontor, eu não me engano, O Bolsonaro é F! e Gliciano! Dontor, eu não me engano, O Bolsonaro é F! e Gliciano! Dontor, eu não me engano! Se o povo triunve, Bolsonaro vai cair! Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair! Manifestação no Largo da Batata, aqui em São Paulo, contra o fascismo, contra o autoritarismo, por mais democracia... Bolsonaro vai cair! Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair! Bolsonaro vai cair! Bolsonaro vai cair! Olê, olê, olê! Bolsonaro já caiu! Bolsonaro vai cair! Manifestação por mais democracia, contra o autoritarismo, em São Paulo, manifestantes, aqui ativistas, seremos resistência! O povo unido é contra a ditadura! O povo unido é contra a ditadura! Muita criatividade nessa manifestação! É contra a ditadura! O povo unido é contra a ditadura! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Não passarão! Não passarão! Jair, cagão! Pedida no central! Jair, cagão! Pedida no central! Vidas negras em barco! Tô aqui na live, Jair. Vidas negras em barco! Vidas negras em barco! Quebrou lá, hein? A favor aos direitos humanos e contra as mentiras desse governo! A favor aos direitos humanos contra a violência do povo! A favor dos direitos humanos contra a violência do povo! Eu não tenho a Diovesa, que é isso! Ah, tá! Deixa aqui! Fechou, então! Eu queria subir ali pra gravar, mas acho que vai... também, né? Não, não dá pra passar por aqui também! Eu quero subir ali, hein? Pra gravar de segunda e segunda. Então, vou citar... Marinhade perguntou! Eu também vou perguntar! Todos nós tem que morrer, essa guerra vai acabar! Marinhade perguntou! Eu também vou perguntar! Quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? A Caroline perguntou, eu nãoengoa perguntar Quanto mais tem que morrer pra essa guerra acabar? A Caroline pergunta, quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? Presentes! Presentes! Estamos aqui no lado da batata, gente, ato antifascista e antirracista. Miguel! Miguel! Defente! João Pedro! Defente! Agatha! Defente! Estamos na concentração ainda aqui, viu, gente? O ato estava marcado para sair às 14 horas, deu uma atrasada, então quem estiver vindo para cá, estação Faria Lima, linha amarela aqui em São Paulo, lembrando que são atos convocados em várias cidades, é um ato em várias capitais, em várias cidades, vamos ver agora aqui, são as mulheres do MTST. O assassino é você! O assassino é você! O assassino é você! O assassino é você! Aqui, o tutorial de mulheres do MTST. Acabam fazendo referência agora à luta das mulheres filenas e latino-americanas, né? É aqui no Lago da Batata, gente, vinha amarela, próxima estação prevista de vinha amarela de São Paulo, Lago da Batata. O ato segue concentrado aqui, tá? Para quem pretende vir, ainda dá tempo, todas as medidas sanitárias sendo tomadas, né? Todos de máscara, está rolando distribuição também, tanto de máscara quanto de álcool e gelo, que as pessoas também mantêm o distanciamento social. O cartaz aqui, ó. O importante aqui, eu vi que estão se manifestando sobre os profissionais da saúde, né? Eu vou dar uma caminhada ali, que tem vários grupos de médicos e enfermeiros, assistentes sociais, apoiando a pausa também, inclusive ajudando para que a manifestação cumpra com o distanciamento social e todas as medidas preventivas, né? Vamos ver aqui, vamos dar um rolezinho aqui. Liga-meira de porta, fora Bolsonaro, MTST. Aqui, ó, a baixa violência policial, Jorge Floyd e João Pedro presentes, vidas negras importam. Estamos também aqui com a Silvia agora. Passa aqui para baixo só. Estamos com a Silvia Ferraro aqui, lembrando que estamos aqui no Lago da Batata. E aí, Silvia, que recado que você pode dar aqui para o pessoal que está em casa? São mais de 1.500 pessoas aqui no Esquerda Online. Se puder dar meio que uma palavrinha, falar alto aí. Meu nome é Silvia, eu sou professora da Educação Básica aqui de São Paulo. A gente está vindo hoje para as ruas de maneira responsável, de maneira a ter máscara, álcool, gel, tem uma brigada de saúde, tem, enfim, tem, enfim, responsabilidade. Não é um ato irresponsável. E a gente veio para protestar contra o governo Bolsonaro, porque eu acho que está saindo. E a gente veio para protestar contra o governo Bolsonaro, que diz que a gente é terrorista, mas a gente não é terrorista, a gente é trabalhador. Aqui são trabalhadores, são jovens, que vieram aqui para dizer que a gente não aceita que ameaça a democracia que a gente tem no nosso país. Quem é terrorista e quem defende o sentimento do STF, quem defende o sentimento do Congresso, quem defende a AI-5, esses são os terroristas. A gente aqui é trabalhador, a gente é povo, eu sou da Frente Povo Sem Medo. A gente convocou essa manifestação com toda a responsabilidade do mundo. Então é por isso que a gente está nas ruas hoje. E estamos também contra o racismo e contra o racismo. É uma manifestação antirracista e antirracista. Boa, boa. Agora a gente vai seguir rodando para vocês terem ideia dos vários setores. Teve um comigo. Como eu estava falando antes, deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo me escutar? Me dá meio que um ok aí, se estão me escutando. Estão me escutando aí, gente? Manda um ok aí. E se não, às vezes eu estou falando, estou com um monte de máscara aqui e vocês não estão me escutando. Vocês estão aí? Vamos lá. Ó. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Núcleo São Paulo, presente. E das negras importam. É o que está fora Bolsonaro. A BDJ, que é o Juristas pela Democracia. Muitas torcidas organizadas também, do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, outros times também. Ó, está chegando muita gente aqui, muita gente. Lembrando, mais uma vez, que é no Largo da Batata, linha amarela aqui em São Paulo. Ó. Aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Médicos e Médicas pela Democracia. Aí, ó. A Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. Esse tal de campanha na Zona Leste, mais serviço público. E abra a Sorocadana, mais serviço público. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Se quiser, pode dar nenhuma palavra, velhinho. Tem quase duas mil pessoas aqui. Fala seu nome. Fora, Sacinta. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora essa chapa toda, eleições já. Boa. Assembleia Constituinte, para a gente rever as instituições podres desse país. Novo Brasil, sem racismo, sem fascismo. É essa galera que está aqui no Largo da Batata. Só falta vocês chegarem junto, vão para a sua cidade, é claro, cumprindo todos os protocolos de segurança, álcool gel, distanciamento social, máscara, né? Ó, fora Bolsonaro. Lembrando aí, se você tiver algum conteúdo na sua cidade, país, live, entre em contato com o Esquerda Online. É uma mobilização muito importante, né? Nós já somos hoje o epicentro da pandemia, né? Diante da irresponsabilidade, da política genocida do Bolsonaro e de diversos governadores, né? Que têm, por conta do empresariado forçado, pressionado pela abertura, né? E a gente sabe que é uma abertura que vai causar milhares de botes. Vamos ver o que está rolando aqui. Não posso respirar, 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 Não posso respirar! 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 Eu 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 não posso respirar! Vamos lá gente, vamos lá, tá até difícil de falar porque tá muito emocionante, tem milhares já aqui no Largo da Batata, vamos lá concentração ainda. Vamos lá gente, 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 vamos lá gente O senhor do Felipe aí outra vez, como está o ato, Silvia? Como está essa emoção de estar aqui hoje? Tem bastante jovens, é um ato bem antirracista também, tem muitos jovens negros, mas jovens de negra, que você já deve ter entrevistado, e a galera está bem assim, consciente. Isso aí é o telefone? É. Vamos rodando aí, gente. A Silvia falou, né, ó, membros de organizada. O MTST, né, aqui também agora chegamos no bloco do MTST. Vieram com o bloco facial deles, com o bloco de mulheres. Lembrando, né, que para quem estiver vindo, a gente está no Lago da Batata, São Paulo, linha amarela, dá para chegar ainda, segue concentrado aqui, lembrando que todos, obrigatoriamente, de máscara, quem não tiver máscara, estamos distribuindo, né, tem um setorial de saúde, ó, aqui. Posso mostrar aqui, ó, o pessoal aqui, álcool gel. Como que está funcionando aí, parceiro? É, está distribuindo para o pessoal, meu, de álcool gel também, aqui, para poder se proteger durante a manifestação máscara e álcool gel. Cumprindo todos os requisitos de segurança, né? Valeu, valeu. Então, são vários, várias pessoas organizadas exatamente para garantir a maior segurança possível, né, dentro do ato de estadura nunca mais, muito jovens aqui, muito jovens, valeu. E é isso, está acontecendo não só aqui em São Paulo, como em várias outras cidades, né? A gente viu como foi a repressão em Manaus, onde algumas dezenas foram levadas para a delegacia, o que é um absurdo. A gente não pode esquecer que é uma clara criminalização dos movimentos sociais, de todos os setores organizados, partidos de esquerda, partidos organizados, das frente, povo sem medo, e que a direita vem se manifestando há semanas, né? E não houve nenhum tipo de represária. O contrário, né? As forças de segurança estão e sempre estiveram ao lado dessa extrema direita, que é golpista, que é assassina, que é genocida. Então, não só aqui é um ato antirracista, mas, assim, se coloca em oposição a essa política de morte, que é o que representa o Bolsonaro, né? Seja de morte do ponto de vista da bala, através das ocupações de favelas, comunidades e zonas periféricas, seja através da política completamente genocida e irresponsável ligada ao coronavírus, né? Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha aqui. Cadê? Chama alguém para... Camarada Bolo, vamos ver se a gente consegue uma palavrinha para a outra. A gente consegue uma palavrinha porque o caso que é da luta pela democracia, é da luta antirracista e da luta antirracista, se move nas redes, né? Se posiciona. Hoje é dia, se juntar quando o outro é o Bolsonaro. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente vai voltar de novo aqui nas redes, ao vivo, iniciar uma limitação, já tá na consulta. Daqui a pouco a gente vai ficar em oposição. O braço que é assim. Vamos ver se tá durando até mais. Parece que é um ministro, o TEC. Boloz aqui tá com a camisa dos sócios. A gente vai dar uma palavrinha aqui para a imprensa. E quando a gente volta com Boloz, a gente pede uma entrevista exclusiva aí com ele, senão vai ficar muito ruim para vocês acompanharem aí. Ô, Richard, dá uma palavrinha aí. Estamos aqui, duas mil pessoas. Como tá o clima do ato? Explica aí pro pessoal que tá pegando, o que você tá sentindo aqui do ato, qual que é o recado pra quem tá em casa porque não pode tá aqui. Quer tá aqui, mas não pode tá aqui. Primeiramente, é um ato muito importante esse. Tá acontecendo agora. É parte de uma série de atos que estão acontecendo no restante do país pra depender as liberdades democráticas, pra depender o que mora Bolsonaro, pra salvar as vidas. Aqui tá tranquilo, tem bastante gente, tem muita gente chegando, né? E tá um ato super bonito, onde os movimentos sociais estão levantando a reivindicação da necessidade de aumentar o isolamento social, defender os direitos dos trabalhadores e derrotar esse governo fascista que tá ameaçando as liberdades democráticas e tentando construir as condições pra um autogolpe. Então é isso, gente. Quem puder vir, venha. Estamos aqui respeitando o distanciamento social, todo mundo de máscara, pra demonstrar que aqui, ao contrário dos fascistas que têm marchado sem respeitar essas orientações, que a gente defende a vida das pessoas. É isso. Quem puder vir, venha. Vamos dar mais uma volta aí pra gente acompanhar. Então a gente vai lá agora. Pode ver a diferença de como tá ficando cheio, né? A cada dez minutos é nítido a quantidade maior de pessoas presentes aqui no ato, né? Tá de fato enchendo muito, a gente tá indo agora pra parte onde tá o movimento negro, né? Segunda, segunda, segunda seu racista! OAB aqui, o plantão da OAB, os advogados aqui presentes também, muito importante, né? Porque a gente sabe que a criminalização é algo latente, já começou hoje, como a gente falou, em Manaus. Lembrando aí, ó, que essa vaquinha pra comprar esse bandeirão foi feito ao longo dessa semana, então milhares de pessoas ajudaram aí, centenas, pelo menos pra que esse bandeirão da democracia corintiana estivesse aqui hoje. E aí, Rogério! Fala, Rogério! E não poderia! Não espreite! Révisto mu生! Superág productivity! Champ crise! Leva as pessoas às ruas do Rio de Janeiro, Bahia, aqui, que é o meu lugar, acerta o movimento negro do Brasil, denuncia o Estado. O Estado genocida, não é fácil de estar na rua hoje, morrer, se não levantar de nossa voz, ninguém quer para isso por nós, no país, que mais nada a gente preta. O mundo, a luta antirracista, ainda não tomou a centralidade da política, o nome disso é racismo, há mais de 500 anos, O racismo mata, o Brasil, vem da legalidade, vem da legalidade, vem da justiça, como cúmplice. Hoje não estamos morrendo pelo Covid, hoje não estamos morrendo pela Covid, que mata, que mata, 55% dos negros, 55% dos negros, encarnados, encarnados, enquanto apenas, 35% dos negros, seguimos morrendo, na mão da polícia do Estado de São Paulo, que mata um negro, e mata um negro, a cada 16 horas, estamos morrendo, nas mãos, de uma estrutura, colonial, escravocrata, e racista, não nos deram direito ao isolamento, a maioria, de pretos e pobres, seguem trabalhando normalmente, Poucas ações estruturais, foram realizadas, foram realizadas, para diminuir, vai diminuir, a letalidade, do vírus, entre nós, O que fizeram, o que fizeram, pelos 35 milhões, pelos 35 milhões, de pessoas sem água, de pessoas sem água, ou pelos 40%, ou pelos 40%, sem escanto no país, sem escanto no país, se a nossa morte é certa, se a nossa morte é certa, o repite também será, 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 o repite também será Nas periferias Povo negro vivo agora Significa Hospitais de campanha Parto das nossas casas As mães negras Não aguentam mais chorar Por Miguel Por João Pedro Por Ana Barbosa Por Andara dos Santos Por Cláudia Ferreira Por Amarildo Por Jorge Foz Por Marielle Franco Por todos os mortos Pela violência do Estado Resistimos Nenhuma vida importa Fazer que as vidas negras importem Pelo fim da separação Pelo fim da militarização Pelo fim da militarização Pelo fim do Pelo fim das frisões, pelo fim das guerras drogas, pelo fim da morte negra, pelo fim da fome negra. Sem fome, sem tiro, sem convite, povo preto quer viver! Pelo preto quer viver! O preto se sente suportado! É o racismo! É o racismo! Em homenagem! Aos nove minutos, Senhor! Aos nove minutos, Senhor! Que tiraram a vida de Deus! Que tiraram a vida de Deus! Vamos resistir! Vamos resistir! Não vamos no chão! Tudo no chão! Não vamos respirar! Não vamos respirar! Não vamos respirar! Por Miguel que foi empurrado! Por Miguel que foi empurrado! Para morte! Para morte! Por mão grega! Por mão grega! Ele se desligou! Ele se desligou de nove andares! Ele se desligou de nove andares! Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Por nove minutos! Por nove minutos! Existindo! Não posso respirar! 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 Contra o racismo, contra o fascismo, em solidariedade, porque George Floyd, Agatha, João Pedro, Miguel, Marielle... Todas essas histórias estão conectadas E nós precisamos do contra o racismo estrutural Acompanhem aqui ao vivo a manifestação contra o fascismo E contra o autoritarismo, por mais democracia aqui em São Paulo No Largo da Batata Essa foi mais uma das manifestações que ocorreram hoje Desde amanhã cedo aqui no Brasil Em todos os estados há manifestações Aqui seguimos então, em solidariedade Por nove minutos Ativistas, manifestantes Gritam, não posso respirar Que foi a frase dita por George Floyd Quando foi assassinado Com o joelho de um policial Sobre seu pescoço Promovendo seu estrangulamento Sua última frase foi Não posso respirar Repetida inúmeras vezes E por nove minutos Ele sofreu esse estrangulamento Dizendo não posso respirar Então aqui é uma ação de solidariedade internacional Do movimento negro aqui de São Paulo Pelas vidas do povo negro Solidariedade a George Floyd Suas últimas palavras Quando foi sufocado pelo policial em Mineápolis Suas últimas palavras foram Não posso respirar Por nove minutos ele ficou assim Por nove minutos o movimento negro vai dizer Não podemos respirar Não posso 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 respirar Vidas negras importam Esse ato é contra o fascismo, contra o racismo. Aqui o bandeirão flanando. Bandeirão da democracia corintiana. Vidas negras importam! Vidas negras importam! Vidas negras importam! Saricordial! Não esqueceremos! Saricordial! Não esqueceremos! Saricordial! Não esqueceremos! Agora vamos apresentar a história de algum dos nossos mortos. João Pedro Matos, 14 anos, João Pedro estava em casa com seus primos, na comunidade do Salgueiro, quando houve uma operação policial, quando houve uma operação policial, em sua casa a marca de 70 tiros. O movimento negro corretamente caracteriza que a morte de Miguel não foi um acidente, mas sim reflexo e expressão do racismo no nosso país. Estou no Malay, estou no Malay. Estou aqui, 1500 ao vivo. Você está linda. Parabéns. Estou no Malay, estou no Malay. Estou no Malay. Estou trocando ideia com o Rubens. Estou trabalhando móvel? Foi abordado por um carro da polícia militar, colocado no banco de trás da viatura, e encontrado um morto no dia seguinte em uma comunidade próxima, Com sinais de tortura e tiros no peito e na cabeça, Miguel Otávio Santana da Silva, Pernambu, 5 anos, essa semana, a mãe de Miguel, que era empregada doméstica, foi trabalhar na casa de sua patroa, A mãe de Miguel foi passear com o cachorro da patroa, e o menino ficou desesperado atrás da mãe, Daí deixou Miguel entrar no elevador, e apertou o botão de um andar diferente do que ela morava, O movimento negro de São Paulo denunciando que não foi um acidente, a morte de Miguel foi expressão do racismo estrutural, A rocha, Rio de Janeiro, 18 anos, João foi atingido por tiros de policiais militares, Agora falando da história de João Pedro, garoto de 14 anos, que foi alvejado por tiros, dentro de sua casa, Agora falando de Ágata, também foi vítima de balas perdidas da polícia, Outro ano, Agatha Félix foi atingida por um tiro, Enquanto estava em uma Kombi, Enquanto chegava com sua família na comunidade do Alemão, Enquanto chegava com sua família na comunidade do Alemão, Um dia depois do assassinato de Ágata, Um dia depois do assassinato de Ágata, Novos tiros foram ouvidos na comunidade, Novos tiros foram ouvidos na comunidade, A ação do movimento negro aqui manifestando solidariedade, Estamos agora nesse momento aqui na manifestação, Manifestando solidariedade pelas pessoas negras que tombaram, Agora falando da companheira Maria de Franco do PSOL, Mãe, cria da favela da Maré, Cria da favela da Maré, Cria da favela da Maré, Você também agora, Mais contada, No Rio de Janeiro, Foi atingida, Com quatro tiros na cabeça, Com quatro tiros na cabeça Seu motorista O Anderson Quando saía Do evento Mulheres negras Com o bem de estrutura No bairro da Lapa Em uma encoscada Os deputadores De sua morte De sua morte Estão presos Mas ainda pergunto Quem mandou matar a L Quem mandou matar a L Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Aqui a ação do movimento negro de São Paulo na manifestação contra o fascismo, contra o racismo, contra o autoritarismo, por mais democracia, fora Bolsonaro. O movimento negro prossegue em ação. Rio de Janeiro, 19 anos, Pedro foi expiciado até a morte por o segurança do supermercado extra. Agora falando de Pedro, que foi morto por segurança do supermercado extra. Em um vídeo divulgado na internet, é possível ver que as testemunhas gritavam que ele não estava armado. E que o segurança deveria soltá-lo a mãe de Pedro também estava no local. Luana Barbosa! Luana Barbosa! São Paulo! São Paulo! Seguimos aqui também com a nossa manifestação, uma manifestação com a participação de muitos jovens negros e negras, muitas pessoas do movimento LGBT, aqui estudantes da USP manifestando sua solidariedade. São Paulo, aqui no Brasil. São Paulo, aqui no Brasil, para o Brasil. Direito USP antifascista, parabéns estudantes que estão também manifestando sua solidariedade. São Paulo, em Brasileiro. Seguimos com a nossa manifestação contra o fascismo, por mais democracia. Continue acompanhando aqui nas mídias do Esquerda Online, prosseguiremos com essa live aqui, não vamos cair, divulgando todos os setores do movimento. Contra o racismo, contra o fascismo, por mais democracia, fora Bolsonaro. Hoje aqui, movimento negro, movimento de juventude, movimento estudantil, uma grande unidade contra o fascismo, contra o autoritarismo, por mais democracia. Ali em cima também, uma intervenção. Muitos ativistas hoje, prosseguem manifestando sua resistência contra o governo Bolsonaro, contra o fascismo, contra o autoritarismo. Chegar ali mais perto pra conseguir gravar com uma melhor qualidade aqui. Continue acompanhando, compartilhem essa live. Estamos aqui com 1.200 pessoas. Contra o racismo, contra o fascismo, Bolsonaro, fora da guia-cimação do movimento negro que nós acabamos de assistir. Seguimos aqui também, como vocês podem ver. Quer gravar? Eu quero subir aqui pra gravar. Ah, você quer subir comigo aqui? Aqui e ali, vejam, tem um carro de som lá no fundo. Logo, logo vamos conseguir filmar com boa qualidade aqui, lá na frente. Já sigam aí, vejam que bonito. Todas as pessoas aqui levantando os punhos. Sem paz, sem justiça. Sem paz, sem justiça. Sem paz, sem justiça. Uma palavra de ordem do movimento negro, nos Estados Unidos, contra o fascismo. Sem paz, sem justiça. Sem paz. Estamos aqui no Largo da Batata. Começou uma série de falas agora no carro de som, que ajuda a expressar a nossa unidade de todos os movimentos contra o fascismo e contra o autoritarismo. E contra o racismo e contra o autoritarismo. Boa sorte, guerreiras e guerreiras de São Paulo! Boa sorte, guerreiras e guerreiras de São Paulo! Meu nome, esse nome é o movimento. Eu faço parte do movimento negro unificado. E eu queria saudar aqui cada uma e cada um que saiu da sua casa pra combater o neofascismo racista do Brasil nesse domingo. do Largo da Batata. Eu queria supor que nosso movimento negro estamos aqui hoje porque nós sempre estivemos na luta pra defender a democracia. E não seria diferente agora. Sempre estivemos na luta porque a democracia brasileira nunca foi real pro povo negro, porque o povo normatizou o sangue negro e podia escorrer nas favelas e periferias do Brasil. Nós precisamos construir um outro mundo que passe pela importância das vidas negras, porque as vidas negras importam. Há 42 anos, no diálogo municipal, nasceu o movimento negro unificado. E naquela época, jovens negros, como nós hoje, foram pra lá pra combater a vida humanitária. O carro de som tá expressa a unidade dos movimentos que são contra o fascismo, contra o racismo. Puscando o terror nas favelas dos trabalhadores negros desse país. E naquele dia, a gente disse que é necessário construir uma democracia racial no Brasil. O nosso povo, sempre sendo fora das ruas. Porque nesse estado, pelo menos 70%, não tem direito ao isolamento. E são essas milhares de pessoas, que não são mesões todo dia. São essas milhares de pessoas, como a Mites Mãe do Miguel, que servem a casa grande. São essas milhares de pessoas, que são a maioria das enfermeiras negras, como a Santa Covid. São essas milhares de pessoas, que são as milhares de pessoas. São as milhares de pessoas, que são as milhares de pessoas. 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 Mas no Rua, socorreu a rua. Eles mataram João Pedro dentro de casa. A polícia, o movimento negro lá, garantiu que o STF proibisse as intervenções nas favelas. Por lei. Obrigado, João Pedro. E o movimento negro lá, garantiu que o STF proibisse as intervenções nas favelas. E mesmo assim, os funcionários estão tentando mascarar os números da Covid-19. Então, a gente faz o negativo agora. Ou a gente faz pra que o STF pro Enem meia duça. Ela é da África, ela é do Brasil. Ela é contra o fascismo, contra o garoto Bolsonaro. E nós não vamos deixar a voz pro fascismo. Nós vamos derretar os funcionários. Porque as vidas-negras importam! Vidas-negras importam! Vidas-negras importam! Vida, feitas e corta! Vida, feitas e corta! É nóis! Vida, feitas e corta! Vida, feitas e corta! Vida, feitas e corta! Bora, Bolsonaro! Bora! Manifestação contra o fascismo, contra o racismo. Companheiro Guilherme Boulos, agora. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, que foram o Largo da Natágua, de democracia no dia de hoje. Eu quero, em primeiro lugar, fazer uma homenagem a todas as vítimas, a 35 mil pessoas, brasileiras e brasileiros, que morreram pelo coronavírus nos últimos meses, como resultado não só de uma pandemia, que é mundial, mas como resultado do descaso de um governo genocida, que não está nada para salvar vidas, mas agora esconde o número de mortes. lixo! E por isso, eu queria pedir, quando a gente vai fazer uma homenagem a alguém que morreu, em geral se faz um minuto de silêncio. Mas nós estamos aqui hoje também porque a gente não quer silêncio. Chega de silêncio. Por isso, eu queria pedir a todos nós que estamos nessa manifestação no Largo da Batata, que em homenagem às vítimas do coronavírus, aos seus familiares, e sua maioria, pobres, negros, da periferia, dos interiores deste país, que a gente faça um minuto de aplauso. Aplausos 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 Um, dois, três, quatro, cinco mil, lugar de patidária, ponto perigo, um, dois, três, quatro, cinco mil, Porra, uma fagulha, foi uma fagulhinha só. Eu sou um esprei. O governo negro que está fazendo manifestações no mundo inteiro! No mundo inteiro! É uma força que exista no mundo superiores! O governo negro, que não existe democracia no Brasil! Não se pode falar em democracia numa sociedade que mata George Floyd, numa sociedade que mata Miguel, que mata João Pedro, e que mata todos os dias jovens negros da periferia do Brasil! Vidas negras em casa! Aplausos Olha gente! Ei Bolsonaro, vai tomar no cu! Vocês acompanharam essa semana! Ei Bolsonaro, vai tomar no cu! 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 A voz do povo é a voz de liderança! Vocês acompanharam durante a semana a polêmica que foi se vinha pro ato ou se não vinha pro ato! Eu quero dizer uma coisa pra vocês! Nós temos o maior respeito pras pessoas que decidiram não vir pro ato de hoje! A divisão não é entre quem vem pro ato e quem não vem! A divisão é entre quem defende a democracia e quem tá com os fascistas! Essa é a divisão! Nós decidimos vir e estamos aqui hoje, mas respeitamos as pessoas que ficaram em casa e pedimos que ajudem na rede social hoje a fortalecer esse dia de luta! Além disso, teve muita intimidação, muita tentativa de desmobilizar esse ato! Uma delas foi a decisão arbitrária da justiça que impediu o ato da Avenida Paulista! O que eles acharam é que a gente ia cancelar! Olha aqui! O tiro saiu pela culatra! O arco da batata tá cheio! Tá cheio! Alguns tentaram igualar a gente ao Bolsonaro! Não, senhor! Aqui hoje tem uma brigada da saúde! Mais de 100 voluntários profissionais da saúde! Que estão distribuindo máscaras! Estão distribuindo álcool gel! A semana toda a gente falou da importância do distanciamento! E falo aqui de novo! A importância da gente estar um pouquinho mais longe um do outro! E o Bolsonaro passou esses dias todos chamando a gente de terrorista! Dizem que era terrorista! Eu queria mandar um recado aqui pro seu Jair Bolsonaro! Terrorista não é quem vai lutar por democracia! Terrorista é quem foi expulso do exército porque tentou explodir cartel! Terrorista é quem apoia tortura e torturação! Terrorista é o brilhante lustra! Herói dele, que tortura muita gente! Ela chamou a gente de vagabundo chamou o 용 de vagude tomando a gente ao barra45! F ..."S? Ernesto! E quero dizer para vocês, para encerrar, porque tem muitas vozes para se expressar aqui hoje Quero dizer o seguinte, nós estamos fazendo história Quem está aqui hoje, está fazendo história A gente está honrando, a gente está honrando Uma geração que deu a sua vida, deu o seu sangue para que a gente pudesse ocupar a praça pública Para derrotar uma ditadura Uma geração que foi torturada, que foi morta Nós estamos aqui honrando eles Nós estamos honrando o Frei Tito Nós estamos honrando o Vladimir Rezog Nós estamos honrando o Carlos Marighella Esses são heróis nacionais Esses são heróis Nós estamos honrando o Marielle Franco Heroína nacional A gente veio às ruas para barrar uma escalada fascista Para dizer que vai ter uma muralha contra a marcha fascista do Bolsonaro O que começou no domingo passado com os forcedores E que continua hoje é história E é uma marcha que vai sim barrar o fascismo Que vai sim derrotar Bolsonaro Não tenho dúvida disso Esse é o caminho que a gente vai seguir E termino dizendo o seguinte Termino dizendo o seguinte Vamos juntos Vamos sem violência Porque o que ele quer hoje é isso Para criminalizar a gente Vamos de forma organizada Porque é a nossa maior arma organização Mas vamos acima de tudo Com muito coragem Valeu gente Parabéns a todo mundo Que tomou o Largo da Batata Aqui está o povo sem medo Sem medo de lutar Aqui está o povo sem medo Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite da Palestina Que é representante tri circunstîntrangência Grandportal Che killing Eu vou falar hoje, como todos os Estados Unidos, se eles não conseguem te esperar, tem todos os Estados também que eles não conseguem. Solidariedade internacional também, com os movimentos de refugiados, a manifestação segue. Eu também, os palestinos, eles não estão, vamos respirar, vamos ser, os indígenas, as mulheres e a comunidade deles me bezer. Nós estamos aqui, pedindo os direitos respirar, tirando os governos afastinos, que estão apoiando a batalha de Israel. Que é, nós somos palestinos há 60 anos, que não conseguimos te esperar. Solidariedade internacional aqui, dos movimentos de refugiados. A luta pela democracia internacional. 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 O Movimento Negro também presente, vai fazer sua fala agora. Sem Justiça, Sem Paz, é a fala do Movimento Negro nos Estados Unidos. Agora o Movimento Mães de Osasco. Segue caminhando entre os manifestantes. Vocês viram o Pedro? Ele apareceu por aqui, o Pedrinho. Aqui o Pedro, o Pedro é o Pedro. A gente vai seguir aqui. A gente vai se vir aqui. Aqui o Pedro é o Pedro. O Pedro é o Pedro. O Pedro é o Pedro. Vamos terminar mais um pouco. Um pouco observando de dentro o movimento, as pessoas estão com distanciamento, de máscara. Um pouco observando de dentro o movimento, as pessoas estão com distanciamento, de máscara. A gente está reunindo vários setores do movimento. É uma unidade entre lutadoras e lutadores contra o fascismo, contra o racismo, contra o autoritarismo. Uma luta contra o Bolsonaro, vejam ali, bandeiras vermelhas. É uma grande unidade de ação de lutadoras e lutadores contra o autoritarismo do governo. É uma grande unidade de ação de lutadoras e lutadores contra o autoritarismo. É uma grande unidade de ação de lutadoras e lutadores contra o autoritarismo. Uma grande unidade de ação de lutadores contra o autoritarismo. É uma grande unidade de ação de lutadores contra o autoritarismo. Muitos atingirem mais fortes. Decídions vó. A lei pela contra- 2019. O autoritarismo interior contra o autoritarismo comunitária com o autoritarismo. Como vocês podem ver, a manifestação está bem cheia, tem bastante pessoas aqui se manifestando Contra o fascismo, contra o racismo, prosseguem acompanhando aqui a nossa live A gente é da campira do país inteiro, não mais que de parabéns E vamos mandar um recado, certo, sobre a decisão aí E mais um ano, que a gente confessa no futebol Nós fechamos no futebol, sim Mas nós fechamos mais ainda, com toda necessidade Não cuidei Porque são as torcidas São as torcidas que sempre sofrem o descaso desse governo sair São as torcidas que resolve o problema mais rápido do que o que o que está prestado São vários exemplos, são vários exemplos Durante essa pandemia, não tem violação finalizada E Marielle sendo lembrada pelos manifestantes João, Agatha Marielle Pela Cinemateca também, SOS Cinemateca Que agora está sob direção da Regina Duarte Infelizmente, vocês sabem, isso representa o ataque à cultura Vários grupos aqui apoiando, trazendo sua solidariedade Juventude Negra também presente Eu sou um grande a minha senhora Eu sou um grande a minha senhora Eu sou um grande a minha senhora Tendo a memória Que uma grande mulher Se venha aparecer nessa semana O nome dela é Simone Bonião Grande Simone Da entidade Gabriel E da Fidel Uma mulher que, literalmente, deu a vida pela sua filha e pelo seu duro de coração. Eu tenho a minha forma, agradecendo a participação de todas as mulheres que são a gente da sua filha organizada. E vem que as pessoas aqui estão conscientes da luta, estão conscientes que é pela democracia, trazendo seus cartazes. Um minuto, um minuto em silêncio, pela memória dessa grande mulher. É só um minuto que eu peço pra vocês. E se vocês puderem fazer a sua sugestão, eu agradeço. Em nome da nação, Associação Nacional da Sofim do Brasil, estamos juntos, estamos juntos. Vocês ouvem também as buzinas, apoio aqui à manifestação contra o fascismo, contra o autoritarismo. As pessoas condicionem os arquitetos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero agradecer aqui a saudação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a todas as companheiras, todos os companheiros que estão aqui. Desejar que todos estejam bem, se cuidando. É muito importante que os lutadores e as lutadoras do povo sobrevivam a essa pandemia, porque nós temos muita luta pra fazer ainda. Desde o início desse processo, os movimentos sociais têm feito ações de solidariedade, aqueles mais atingidos pela pandemia. E vamos continuar fazendo. Mas não pode não poder atingir que o presidente, com o Bolsonaro, para vocês terem dimensão dessa manifestação. Vocês veem aí que as pessoas estão conscientes, vejam, acompanham. Que há faixas pelas vidas indígenas, contra a militarização das vidas, em defesa das vidas do povo negro. Compartilhem essa live. Estamos aqui desde a concentração. Já somos mais de mil pessoas aqui assistindo essa live. Compartilhe, divulgue. Se você está na luta pela democracia, contra o autoritarismo, contra o fascismo, compartilhe aqui essa live do Esquerda Online. Sigamos juntos aqui. Contra o fascismo, contra o autoritarismo. Contra o fascismo, contra o autoritarismo. Obrigada. Principalmente para as mulheres, para o monte de mana preta, que eu também estou aqui, que agradecer o voto, a gente está lá, nove minutos para o Jorge Cláudio. Obrigada, mulher, por estar aqui, por estar aqui, sabe o que é difícil. Eu vi muita gente dizendo que ia no ato, depois de pouco medo de vir para cá, porque poderia piorar o contato. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. A periferia conseguiu fazer embalamento social? A periferia conseguiu ter direito a ficar em casa sem trabalhar? Desde quando o governo Bolsonaro, liga a presença para a rua? Apoio na rua também. O ministro da Educação tenta acabar com ela. Tem um fascista ali, olha. Queria lembrar para vocês, na rede é passiva, os alunos não têm condição de estudar, não tem condição de estudar em casa, não tem internet, não tem acesso, não tem dados, não tem computador. Não tem pensamento de estudar em casa, não tem Agent Moisés. Não tem computador, não tem computador. A gente tem computador. Não tem computador. Não tem computador, não tem computador. Aqui é a solidariedade de todos os cantos. O movimento negro está presente. O movimento feminista. Vocês acompanham ali aqui também o movimento da pastoral da juventude. A guia fixada é uma bandeira da Palestina, então o movimento de refugiados também aqui trouxe sua solidariedade com a luta do Brasil. Muito bom, bem lembrado, somos 70%. Ele vai cair pela nossa aplausos, pela mão do Porto Preto, pela mão do Porto que quer a demografia. Fala, Bolsonaro! Pessoal, eu pedi a tomar cuidado aí com os filtrados, porque eles estão aqui pedindo para ir para outros lugares, eles querem estragar a nossa manifestação para uma confusão. Não caiam na filha deles, não caiam! Vocês vêm ali também que tem grupos apoiando, com álcool gel. Não caiam na filha! Não caiam na filha! Nós viemos para... Nós viemos para... Largo da Batata! Porque nós somos democracia e respeitamos as instituições! Largo da Batata lotado pela democracia, contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o racismo. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Vocês veem aqui que é uma unidade entre lutadoras e lutadores. Quem não está na manifestação, tem cartazos a de fora Bolsonaro. Apoiam com buzina, com cartazes de seus carros. Para vocês! É uma solidariedade muito importante! É uma solidariedade muito importante! É, votaram em quem, seus bosques? Aqui a solidariedade vem de todos os lados. Com buzinaços. Pessoas que também vão andando de bicicleta, deixando seu apoio. Faixas, fora Bolsonaro. Todos os lados, aqui em frente, pelas vidas das pessoas indígenas. Estudantes estão ali também, da Uni. Vocês podem ver que é uma multidão. O Largo da Batata foi tomado pelas lutadoras e lutadores contra o fascismo, contra o autoritarismo. São Paulo, hoje, está em luta pela democracia. Estão, então... A conjuntura representa o que está, pela vez, mais no outro, a frente, é a construção do regime fascista. E as 그렇지ões que hoje são... Solidariedade nos carros, nos ônibus também, as pessoas de pôneos levantados. Quem não pode estar aqui presente também está manifestando solidariedade, mais buzinaços. Aqui na rua a gente vai derrubar o fascismo, estamos aqui defendendo a democracia, mas que democracia é essa? A democracia de saúde direita, que está amassando a gente por uma passada, a democracia de saúde direita, que defendia, por exemplo, a destruição dos direitos, a democracia de saúde direita. Vocês veem também uma bandeira LGBT, LGBTs hoje também trouxeram sua solidariedade, sua força, energia. Esse é o mês da luta LGBT também, não esqueçamos, dia 28 de junho, celebram-se mais de 50 anos da revolta de Stonewall. E a bandeira LGBT, lembrando, reforçando que esse mês é o mês que as lutas LGBTs são celebradas, é o mês do orgulho da luta LGBT. Melhor ainda, unificando toda essa luta contra o fascismo, o racismo, a luta do povo, trabalhador, comunidade LGBT de mulheres, ali como vocês acompanham. A bandeira da Palestina também trazendo a necessidade da luta pelas identidades nacionais, pelo reconhecimento dos direitos de território do povo, que é uma luta que está junto também contra o fascismo, uma luta contra o autoritarismo e que aqui no Brasil também se soma a luta pela democracia. Acompanha aí, buzinaços, fora Bolsonaro, largo da batata imenso, lotado, uma multidão, um ato segue com segurança, a polícia está ali, mas não agredindo ninguém, vocês veem que não há provocações, pessoas de punho erguido, é uma cena muito bonita. Muito bonita essa unidade contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o racismo, todas de punho erguidas. Humildemente, pedir desculpa a todos, tá? Seu negro, seu pobre da periferia de São Paulo, e vou ter nesse lixo que esse cara, o voto de protesto. Isso mesmo, Paulo Pazin, essa luta aqui também é pela ampliação do auxílio emergencial. É uma luta ampla de unidade, assim como a Nélsia Mello colocou, pela Amazônia. São Paulo e todo o Brasil, está em luta pela democracia, Ché de Vaz, Alessandro Dias, estamos defendendo várias faltas aqui nessa manifestação, só para deixar bem claro. Viva a democracia, Mateófilo! Essa aqui é uma manifestação que não está defendendo necessariamente a única bandeira de partido. Não é, é isso mesmo, o povo brasileiro, o povo trabalhador, especialmente, não aguenta mais. Somos 70% fora Bolsonaro, Bolsonaro é um apoiador de tortura, de torturador, cai fora Bolsonaro, ninguém aguenta mais. Vocês sabem que somos 70% que não aprovam o governo Bolsonaro, então sigamos na luta, somos 70%, coloquem a hashtag, somos 70%, hashtag Fora Bolsonaro. Manifestem sua solidariedade aqui, em defesa dos direitos do povo trabalhador, todo mundo, hashtag Fora Bolsonaro. Porque nós somos irresponsáveis, não porque ignoramos a quantidade de donamento social, mas porque nós alcançamos todos a gente. Hashtag para salvar vidas, Fora Bolsonaro. Foi assim com o João Vítor no Rio de Janeiro, foi assim com o David, foi assim com o Juan e tantos outros aqui em São Paulo. O povo negro também não pode fazer quarentena. A quarentena deveria ser o direito de todos que cada mãe não houve. E o exemplo disso foi o que aconteceu com o menino Miguel, no Recife, essa semana. Uma mãe, empregada doméstica, obrigada a levar seu filho no trabalho, na patroa branca, primeira dama de uma cidade de Pernambuco. Ali falando, companheira do Afronte, Paula Nunes, Movimento de Juventude, está aqui trazendo sua solidariedade do Movimento Afronte. Espero que vocês estejam conseguindo escutar uma fala de ótimo conteúdo, ótima qualidade em defesa da luta ampla, dos direitos do povo trabalhador. Companhia aí, companheira Paula Nunes, da bancada feminista, está fazendo sua fala, aplaudida pela multidão que está aqui. Uma fala que está defendendo as vidas do povo trabalhador contra Bolsonaro. Parabéns, companheira Paula Nunes. Vamos manifestar nossa solidariedade, compartilhem essa live. Compartilhem essa live, hashtag para salvar vidas fora Bolsonaro, é a campanha de ampla unidade pelas vidas do povo trabalhador. Fora Bolsonaro, vidas negras importam. Para quem disse que as pessoas que estão aqui não sabem o que estão defendendo, vejam a multidão que está aqui. Consciente do problema que causa a democracia, presidente neofascista, autoritário, que é Bolsonaro. Então estamos aqui pela derrubada do governo Bolsonaro também. Então estamos aqui pela derrubada do Brasil. Com a equipe daādete do Brasil. Boa tarde companheiros e companheiras. Gostaram da imagem aí, pessoal? Primeiro, parabéns para a Isabela, está trazendo a inclusão social aqui, a tradução em libras para quem precisa, é bastante importante. Vocês veem ali, tem uma tradução em libras também no carro-som, de todas as falas, foi agora relembrado aqui, em cima do carro-som, uma tradução em libras simultânea para pessoas que necessitam se comunicar na língua de sinais. Esse ato é um ato inclusivo, é um ato que as pessoas, todas as pessoas que lutam pelos direitos do povo trabalhador, tem espaço aqui. Lutaram pela democracia e hoje nós temos um grupo de torcedores do Corinthians assim, mas que lutamos pela democracia todos os dias. Somos periféricos, somos jovens, somos idades, temos todo tipo de pessoa dentro do coletivo, e não poderia deixar de estar aqui junto com todos os propósitos. Vocês veem aí, fora Bolsonaro, de dentro dos carros, solidariedade com a luta, contra o fascismo, contra o autoritarismo. Eles querem sim, é arrumar confusão. Então se tiver alguém que entrado, não tem que cair em provocação, como já teve um aqui atrás. Temos que tomar todos os cuidados sim, por conta do coronavírus, mantendo o distanciamento, utilizando máscara. A gente sabe que muitos companheiros e companheiras gostariam de estar aqui junto com a gente, mas não podem vir, por ser um grupo de risco. Nós que estamos aqui, estamos enfrentando sim o risco do coronavírus, mas nós sabemos que a praga que está lá em Brasília é muito pior do que o coronavírus. Com certeza, a luta contra o coronavírus e pela saúde e pela quarentena é uma luta também pela derrubada de Bolsonaro, que o governo Bolsonaro é uma das principais ameaças contra as vidas do povo trabalhador. Então, defender a quarentena, defender o direito à saúde é defender fora Bolsonaro, é defender a luta, a vida do povo trabalhador contra o fascismo, contra o autoritarismo. Compartilhem essa live para salvar vidas fora Bolsonaro. Para salvar vidas fora Bolsonaro, contra o fascismo, contra o racismo, uma manifestação de unidade de vários setores do movimento negro, do movimento popular, do movimento da juventude, do movimento de mulheres, uma grande unidade de lutadoras e lutadores contra o racismo e contra o fascismo. A comunidade, a multidão que está aqui reunida pela democracia. Quem quiser comentar, façam suas apostas. Quantas pessoas devem ter aqui nessa manifestação? Façam suas apostas aí, comentem pessoal. Quantas pessoas será que tem aqui? Eu faço a minha aposta. Temos aqui um grande da UB. Dez mil pessoas, o que vocês acham? Na zona da UB. Fala galera, muito boa tarde para as pessoas e todos. Eu falo aqui em nome da União Nacional dos Estudantes, com a entidade histórica brasileira, virar cena linda contra o fascismo. União Nacional dos Estudantes, em 1930, virar zona espírita local, aqui contra os integralistas vagabundos. Lutou para que o Brasil entrasse na guerra contra nós e o fascismo. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez, não bombarretar o pé da luta. Eu convoco a todos os estudantes que tiverem as condições, que não tiverem no grupo de risco, para estarem com a gente nessa luta. Porque, por mais que a gente entenda que é complicado esse momento, apoio e solidariedade de pessoas também que estão nos carros, fazendo boicinaço, que estão na bicicleta. De outro lado da rua também, tem pessoas mais distantes. Quem está aí achando que Bolsonaro está forte, vejam por essa manifestação, está completamente equivocado. Pelas pesquisas, são 70% de pessoas insatisfeitas com o governo Bolsonaro, tanto pelas suas medidas, que não contribuem para diminuir a crise do coronavírus, a pandemia, a crise de saúde, quanto também a ameaça que o governo Bolsonaro apresenta à democracia e aos direitos democráticos do povo trabalhador. Essa manifestação é uma manifestação fora Bolsonaro, contra o fascismo, contra o autoritarismo, em defesa dos direitos da democracia. Vejam. Quem não respeita a defesa de lindirões, quem não respeita a defesação, Rafael disse que tem mais de 10 mil pessoas, quem mais? Marília acha que tem 20 mil pessoas. Vamos lá. Vamos aí. Quem mais acha? Quantas pessoas devem ter aqui? Obrigado, Rose, pela sua solidariedade aí de Porto Alegre. Poder o gerocínio da juventude negra. Eu quero convidar todo mundo comigo a lirar o princípio e falar o seguinte. Não aceitaremos. Somos 70%, Romildo, isso mesmo. Correndo o coronavírus. Nós aceitaremos. Correndo o tiro. Correndo o tiro. Correndo a bagunidade. Correndo a bagunidade. Democracia em defesa do nosso caráter. Rafael acha que tem mais de 10 mil pessoas. da educação, da vida da juventude da população negra. Bolsonaro agora paga a polinha. Nós vamos reconquistar o nosso país, tá bom? Que paga o brasileiro. Paulo, talvez não dê pra entender porque eu tô falando de máscara. Tá bom? Jônia acha que tem 50 mil. Maria da Penha da Bahia, obrigado pela sua solidariedade. Estamos todos no país inteiro, unidos contra o fascismo e contra o racismo. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e genocida, Tereza. Obrigado pelo apoio. E não olhem, pessoal amigo. E não olhem, pessoal valente. E não olhem, pessoal amigo da frente que não fez nada, que não deixasse de nos vir de outra forma. Você é branco, que tá gritando aqui. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. E a gente tá aqui pra ver a diferença. E a diferença vai ser feita desde o início. Com vidas pretas. Com votos e pretas. A partir de perspectivas pretas. A democracia não existe. Solidariedade. São Paulo é fora Bolsonaro e o Gersona. Isso mesmo. Podem ver. Vidas negras em porta. Contra o fascismo, contra o autoritarismo. Passação da chapa, de no carro. Unidos esquerdos levantados. Solidariedade. Já luta pela democracia, contra o fascismo. Vejo o ônibus também passando devagar, manifestando sua solidariedade. Uma grande unidade de lutadoras e lutadores contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o racismo. Tem gente que acha que é 50 mil. 50 mil pessoas aqui? Continuem aí suas apostas. Quantas pessoas estão aqui? Tânia, obrigado. Obrigado. Sim, é uma manifestação muito organizada. Todos de mágica. Adriano, de Rondônia, obrigado por estar acompanhando. Se calar, se calar. E abaixo, contra o baixo. Eu quero que vocês façam que as pessoas se abaixarem, porque agora é a hora. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. Abaixo. Desvenho, obrigado. Abaixo, 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 abaixo. Obrigado, Silvia. Maria Almeida, a gente tem 14 mil. A gente tem 14 mil. Passação da chapa, com certeza, Lucas. Todas as medidas necessárias para derrubar o Bolsonaro são necessárias, são válidas. A gente precisa defender a queda desse governo. O Bolsonaro precisa cair fora já. Obrigado, Maria Mello. Obrigado, Maria de Paz. Obrigado, Maria de Lourdes. Obrigada, companheiras e companheiros. Nós da Central de Movimentos Populares, que estamos na rua há tantos anos lutando por democracia e por direitos, queremos saudar as torcidas organizadas e o movimento negro que tomaram a iniciativa de trazer o povo brasileiro de volta para a rua para defender a democracia, para defender os direitos, para combater o racismo e para combater o fascismo. Nós também... Marco, obrigado. De Santa Cruz da Conceição, interior de São Paulo. Nós da CMP entendemos que, apesar de ser muito importante seguir com a política de isolamento social, agora é o momento, sim, de sair para a rua. Tânia, obrigado por acompanhar. Fora Bolsonaro, Tânia de Taboão da Serra, obrigado. É a maior ameaça para a saúde da população brasileira. É a maior ameaça, primeiro, pela política de genocida, fascista e racista, que mata a nossa juventude negra e pobre periférica. Obrigado, Severino. Estamos juntos. A política de norte, que já levou a mais de 35 mil no norte por essa doença de todo mundo. Está vindo mesmo, Lilian, veja. Grande manifestação. Apoio de pessoas no carro. Aqui também, belíssima manifestação. A gente vai orar o projeto fascista e racista que impõe as perdas de direitos dos povos brasileiros. Vocês acompanharam aí a solidariedade também de pessoas que estão se manifestando dentro dos carros. Toda solidariedade é essa unidade de luta, de lutadoras e lutadores contra o fascismo, contra o autoritarismo. Toda solidariedade é bem-vinda. Vou passar o vinho agora para o Danilo Tessa soltar a voz aqui, me deu? Contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o racismo. Fora Bolsonaro, para salvar vidas. Obrigado, Arlen. Obrigado, Rita, do Rio de Janeiro. Obrigado, Antônia, do Rio de Janeiro. Manifestação no Largo da Batata, contra o fascismo, contra o autoritarismo. Pelas vidas do povo negro. Fora Bolsonaro. Sim, Ana de Zadete. E o governo já prestou várias homenagens a medicianos. Por hora quarentena por meio do sufocamento financeiro. E a área do Rio Grande do Sul. Obrigado. Por que estamos aqui? Porque é preciso assumir os riscos. Obrigado, Rosana de Minas Gerais. Muito obrigado, Rosana. Caçação da chapa Bolsonaro e Morão, com certeza. Fora Bolsonaro. Somos 70%, Zé Maria, é isso mesmo. Bolsonaro, sim, Ana Maria, é isso mesmo. Abalhador de milícia. Carlos César acha que tem 5 bilhões de pessoas aqui. Obrigado, Ana de Zadete. Desistir sempre, Liliane. Viva a democracia, Deusa. Viva o povo brasileiro. Fora Bolsonaro, é isso mesmo, pessoal. Estamos aqui. Acompanhem essa linda imagem agora do sol. Que está numa posição maravilhosa aqui, iluminando a manifestação no Largo da Batata. O nosso país é um país. Uma multidão pela democracia, pelos direitos do povo trabalhador. O nosso povo estava confiante. Acreditava que o futuro era nosso. Isso mesmo, Ivone. Força para todas e todos nós. A nossa juventude estava cheia de sonhos. Mas temos de novo, né? Morais de Paula de Campinas, obrigado. Maria de Lourdes, da Praia Grande, muito obrigado. E os sonhos da juventude brasileira. Aqui são muitas pessoas em atividade, em ação, em luta. Tem que ver ainda no país frustrado. Não conseguimos mais sonhar. Obrigado, Liliane. Mojigo, a sua interior de São Paulo, Valdenício. Obrigado. O futuro está nos lados. O câmbio da nossa história. Obrigado, Fátima Xavier. Já é questão de Fortaleza. Obrigado. A luta contra Bolsonaro está no país inteiro. E a arma do Brasil. Não podemos ser medo. Pedro. Pedro. Ô Pedro. E o governo brasileiro. Não podemos continuar com a vergonha de usar as nossas cores. Vejam ali médicos que estão aqui prestando solidariedade com o álcool gel. Pessoal, dá um oi aqui. Obrigado, muito obrigado. Dá um oi aqui pra lá, pessoal. É o seguinte, é o seguinte. Dá um oi aqui. Muito obrigado. Para lutar por uma coisa legítima. Nós temos que lutar contra o sistema. Mas dá pra ir pra gente. Lutar aí pra gente. O povo unido jamais será vencido, Angela. É isso mesmo. Precisamos unir o povo pra derrubar Bolsonaro, Delsa. Salve nossos idosos, sim. A nossa sociedade vai, com a reforma da Previdência, vai prejudicar muito a terceira idade. Força, companheiro Tades, Bragança Paulista. Obrigado. Eu sou brasileiro, eu sou um ser humano, sou brasileiro. Sabe? Eu gostaria que todo mundo levantasse a mão, põe o encerrado pra cima. Porque nós somos assim, somos organizados. Todo mundo com um púlho levantado, veja que lindo. A gente vem aqui pra depredar, a gente vem aqui pra arrumar confusão. E nem pra desrespeitar os agentes da lei que estão aí. Contra o fascismo, contra o autoritarismo. Pelas nossas crianças que vão crescer nesse país. Pelas nossas netas que vão crescer nesse país. E eles vão ter a nossa inspiração pra tudo aquilo que a gente tá tentando agora. Certo? Então, vamos fazer essa manifestação da melhor maneira possível. Todos estão dizendo, esperando que a gente faça tumulto. Não vai acontecer. Certo? Não vai acontecer. Todos de púlho levantado, contra o fascismo, contra o autoritarismo. O que meu parceiro tá aí, acaba de dizer... Tânia... Uma luz que aqui reúne as pessoas pra falar de política e de tudo mais que tem que ser falado nesse país. Sobretudo, as nossas vidas. Democracia já, Cátia, isso mesmo. Todos ronquedos ainda terão que morrer. Fora Bolsonaro e leve todos os seus vídeos juntos. A CPI das fake news tá chegando nos vídeos do Bolsonaro. O rapper Taíde está aqui também falando. Obrigado, Nis. Obrigado, Cida. Obrigado, Juscelino de Pato Branco. Obrigado, Angela da Bahia. Com certeza, de Almofora, Bolsonaro e também toda a sua família. Dourados. Clayce de Dourados, obrigado. Só tem lutadoras e lutadores aqui no Largo da Batata. Senhor do Bonfim da Bahia, Gilson, obrigado. Obrigado, Fátima Xavier. Obrigado, Anete. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Agnes Carras. É primeiramente antirracista. Salve a juventude, William. Isso mesmo. A juventude está aqui na luta. O racismo é onde está vivo. Então nós vamos fechar as pessoas dicas, dicas, dicas visadas e não dobrar a nossa luta. Bete, aqui também está muito emocionante. Bete Pierre, que está emocionada em casa. Aqui está muito emocionante. São centenas de pessoas, dezenas de pessoas, milhares de pessoas aqui pela democracia contra o fascismo. Está emocionante aqui também. Quem está de jaleco são os médicos que estão aqui fornecendo todos os primeiros cuidados básicos. e a gente está aqui na sala dizendo que o movimento feito é gigante e a gente quer a recorta Sidney Camargo. Aqui só tem guerreiras e guerreiros. Somos 70%. Belém do Pará, Ivo. Muito bom. Eu também sou de Belém do Pará. Obrigado pelo apoio. Pessoas que são grupos de risco, estão em casa, compartilhem essa live. Mandem nos grupos de pessoas, das suas famílias, dos seus amigos que também estão em casa. Compartilhem essa live. Margui de Recife, obrigado. Vocês fizeram uma belíssima manifestação sexta-feira pelo Miguel. Obrigado. da última barreira contra o fascismo. Obrigado, Marcela. Iradia, é isso mesmo. Bolsonaro nunca mais. Essas pedras se tornam uma barreira e ela é indisponível. E ela é indisponível porque não é dos partidos, não é dos movimentos, não é nem das torcidas de futebol. É do povo brasileiro unido contra o fascismo. Fora Bolsonaro, isso mesmo, Miriam. Vocês estão vendo essa bandeira verde e amarela? Em vez de ordem e progresso está escrito morte. Não tem nada mais representativo do que isso. exatamente esse é o Brasil acima de tudo que Bolsonaro quer, que tem a morte. Fora Bolsonaro, contra o fascismo, contra o autoritarismo. estamos aqui pelos direitos do povo trabalhador, contra o racismo, contra o fascismo. Por mais democracia. A gente é África, África é ouro, tá? E os caras que é o melhor a gente, a gente tem esperança, mas a gente tem iguais, mas a gente é ouro. A gente tem aqui é ouro, mas a gente tem medo da gente tem esperança, e o centro é mais a mais. A gente tem esperança, a gente tem esperança, a gente tem que errar. O que não tem de mais valiança, o cara nunca vai tirar. Aqui, a pele preta, o que não vai tirar, a mãozinha. Terezópolis, Zegui, que bom. Parabéns, obrigado. O que não é o seguinte, o que não é o seguinte, o que não é o seguinte, o que não é antifascista, tá ligado? A gente está no caso da democracia, certo? Professores antifascistas, Jafaela, educaram o ato político, já disse o Paulo Freire, não existe educação neutra, sigamos aqui. Obrigado, Ana Elizabeth, obrigado, Lilian, obrigado, Malian, ele está lindo, sim. Obrigado, Cíntia, a força. de todo mundo, que as vidas negras importam. Obrigado, de Niterói, aí. As vidas negras importam. Sim, Edna, está lindo. Vidas negras importam. 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 Todos os punhos erguidos pelas vidas do povo negro. Apaziada, antes se eu vou, vem minha casa, vem minha casa em paz, vem minha casa em paz, antes se eu vou, não vou cair em provocação. Estivemos em 14 estados hoje. 14 estados hoje fizeram manifestação. Aplausos aqui por todas as pessoas que foram às ruas hoje pela democracia. Muito emocionante. O ato, o ato está encaminhando para encerrar. vejam ali, a terra é resonda. Muito obrigado a todas e todos que estiveram hoje aqui nas redes sociais participando da nossa live. Muito obrigado. Essa live vai ficar salva para esse momento ficar registrado aqui. Momento histórico na luta dos direitos do povo trabalhador por mais democracia, contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o racismo, fora Bolsonaro. compartilhem esse vídeo para salvar vidas fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! sigamos na luta nessa semana quem tiver que trabalhar ou quem quiser home office sigam, prossigam na luta, prossigam na resistência. nós vamos derrotar o fascismo, nós vamos derrotar o autoritarismo e vamos derrotar Bolsonaro. O ato aqui já está dispersando. Percebam que não tem confusão, não tem ninguém, não tem infiltrados aqui causando problemas. mas vamos continuar também acompanhando aqui a dispersão uma multidão de lutadoras e lutadores do movimento negro, do movimento feminista, dos movimentos de juventude, contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o racismo. Fora Bolsonaro! Nessa semana sigamos aí na luta pelos direitos do povo trabalhador. Conversem nos seus locais de trabalho que seja possível que todos tenhamos o direito à quarentena que os trabalhadores mais empobrecidos e os trabalhadores que estão desempregados que consigam usufruir do direito à renda básica emergencial seguiremos na luta para acabar com a desigualdade do povo da periferia. Ali uma ação do movimento negro. Vamos acompanhar daqui de cima a dispersão. Ibitinga, Djalmo, obrigado. Vidas negras importam, Ana Maria, isso mesmo. Fora Bolsonaro, Marcela, isso mesmo. Vidas negras importam, Ana Maria, isso mesmo. Obrigado, obrigado, Elza Maria. Está muito emocionante aqui. As pessoas agora preparam uma intervenção deitadas no chão. Rosa Helena está muito emocionante. vejam que na dispeção as pessoas também organizando mais intervenções. são belíssimas imagens. São belíssimas imagens. Vidas negras importam, 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 vejam ali no cartaz, Miguel e João Pedro, as crianças. Todos com um punho para o alto. Exatamente isso, Cris. Temos direito à manifestação. A Constituição de 88 garante isso. Obrigado, Mari Está lindo mesmo, Luciano Recife na luta contra o fascismo Obrigado, Mel Solidariedade com o pessoal de Recife Obrigado, Valdeci Fora Bolsonaro, Moura Fora Bolsonaro, Saraya Está linda a manifestação, sim, Lilian Parece que algumas pessoas vão proceder à manifestação Toda solidariedade a lutadoras e lutadores contra o fascismo O ato já está em dispersão Se encaminhou e já encerrou O ato aqui no Largo da Batata Sigamos na luta, solidariedade A todas as trabalhadoras e trabalhadores Que possam ter o direito à quarentena total Uma quarentena sem militarização Com renda básica Com todos os direitos do povo trabalhador Sigamos na luta Vejam essa faixa gigante Fora Bolsonaro Ana Maria, aqui muito orgulho também De todas as lutadoras e lutadores Pode compartilhar, Neves Vamos derrubar esse ditador, com certeza Fora Bolsonaro Contra o fascismo, contra o autoritarismo Contra o racismo, pelos direitos do povo negro Pelas vidas do povo negro Por uma quarentena com direitos ao povo trabalhador Fora Bozo, uma faixa gigante Fora Bozo, fora Bozo já era um palhaço de péssima qualidade Bolsonaro é um presidente de qualidade tão pior quanto Vidas negras Vidas negras importam O ato aqui dispersou Pessoal, vamos encerrando aqui a nossa transmissão Agradeço muito a todas e todos que compartilharem Que divulgarem nas redes sociais Compartilhem no Facebook Compartilhem nos grupos de amigos De familiares Compartilhem com seus grupos de ativistas Essa live do Esquerda Online Ficará salva para vocês Para todo o movimento Ter esse registro histórico Da luta contra o fascismo Contra o autoritarismo Contra o racismo A luta contra o Bolsonaro E pelo direito à quarentena total De todas e todos os trabalhadores Sobretudo os da periferia Então vamos nos despedindo Agradeço muito O ato já dispersou Já se encerrou As pessoas estão se encaminhando para os seus locais Para voltar para as suas casas Está encerrando aqui a manifestação Agradeço muito Vamos dando nossos cháus aqui Em outros países Está ocorrendo manifestação Fora Bolsonaro Muito obrigado pessoal Luta pela democracia Prossegue Nessa semana Dialoguem com pessoas próximas Um abraço em todas e todos aqui Sigamos na luta Acompanhem o portal Do Esquerda Online Compartilhem as fotos e vídeos de hoje Contra o fascismo Contra o autoritarismo Contra o racismo Fora Bolsonaro Vidas negras importam Um dia histórico Na luta contra o fascismo Muito obrigado a todos Em nome aqui Do Esquerda Online Agradeço muito Tenho uma ótima tarde Uma ótima tarde Fora Bolsonaro Agradeço muito